A Kill Watch Case foi lançada como a primeira caixa do CS2. Ela chegou numa super atualização que rolou ontem e que trouxe muita coisa além de skin. Eu fiz um vídeo mostrando tudo caso você tenha perdido. Porém, hoje o foco tá na caixa, cara. Na verdade, o que tá dentro dela. De armas raras, a gente tem a Kai Henritens e a AWP Chrome Cannon. As duas vieram com raridade vermelha, portanto, são as armas mais difíceis disso conseguir. Já de item dourado, temos a faquinha Kukri Knife, que surpreendeu muito nas animações. Deu muita vontade de ter uma, tá? Mas bom, nesse vídeo aqui, eu decidi compilar todos os clipes que eu achei até agora de pessoas tirando esses três itens raros. A AWP, a AK e a Kukri. Tudo isso pra gente ficar triste invejando a sorte dos outros. Além de te mostrar a reação dos jogadores, eu também fui atrás dos valores que essas skins estão sendo anunciadas na Steam atualmente. Você vai poder ver tudo isso. Contudo, todavia, porém, é bom deixar claro aqui que eu tô fazendo esse vídeo um dia depois da atualização e tô olhando o mercado da Steam. Então é muito difícil que todos esses preços aí que vocês vão ver se mantenham, cara. É muito provável que eles caiam consideravelmente. Mas é bom que serve como curiosidade, porque mais pra frente no futuro, de repente eu volto nesse vídeo aqui e a gente vê o quanto tava valendo e quanto tá valendo, né, no futuro que eu vou tá gravando. Tá ligado? Você tá entendendo? É isso, cara. Bora ver gente feliz ganhando faca, sabendo o que nunca vai acontecer com a gente. Uwaga! Daj mi AWP, albo crosser. Daj mi AWP, alemão, que eu vou tá gravando. AAAAAAA, ahahahahaha! Ahahahah! Jeehehehehehe! Abo ostá suoraan niitessa gideä mitä haluan. Mutta tota nyt kun tuossa on tää alkukiima päällä, niin kyllähän meidän täytyy näitä- OOOH, LET'S GOAAAAAAA! Ó, só vim aqui rapidinho Parabenizar o Orochim por ter ganho a faca Eu nem sabia que ele jogava esse jogo Orochim por ter ganho a faca Orochim por ter ganho a faca Orochim por ter ganho a faca Não, é tão ruim! É tão ruim, é tão ruim, é tão ruim! Mas nós estamos no primeiro, eu estou no primeiro, eu estou no primeiro. Eu estou no primeiro, eu estou no primeiro. Você pode ver o Oni stream. Você pode ver o que é o que é o que é o que é? Oh, go! 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 Oh, é! Be like Oni! Be like Oni! Ah! Eu tenho Covid, mas é muito assim como é que é o que é que é. Mas, não, eu estou recorrendo por Covid. Vamos, ele é o nome dele, ele é o nome dele. Cama, cara, cara, cara angeçamos! one, vai dar tudo isso realmente! Veando tudo isso, cara! Oh, Radi! Oh, meu Ami! щus! Haha, tantas as outras 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 outras, amor! Vamos só! Não, não! Vi, vei, pelo a minha conta, meu. Nós aconteceramos a mais Рadde. Quero a rico de mais mais, Eu vou ter um pouco mais Eu vou ter um pouco mais Oh my god, gente! A Kukri knife Holy crap What the fuck? We hit a pink, Star Trek purple, pink And then a Kukri knife Wow 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 wee wah Come on Oh my god 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 Come on baby Let's do stuff like this Holy fuck Holy fuck Holy fuck Holy shit Holy fuck Holy fuck Oh what a waste of money Oh my god 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 Opa Eu falo pra tu cara Eu falo pra tu cara Bom é isso, esse foi o compilado Eu espero que ele traga um pouco de sorte pra mim Porque sim, eu pretendo abrir a caixa, pretendo fazer isso em vídeo inclusive Só tô esperando abaixar o preço porque por enquanto tá 40 conto e eu não sou maluco Mas ó, vamos fazer o seguinte, joga a tua energia positiva aqui em mim já antecipadamente pra ver se chegar na hora de gravar né, sei lá, eu já tô com um negócio diferente, eu não sei mais o que fazer, tô pedindo pelo amor de Deus Não esquece do like se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal pra mais vídeos como esse, muito obrigado pela audiência e até a próxima